Tudo bem com vocês? Bem-vindos a Notícias Mais Quentes. Ai, que felicidade, meu Deus! Após separação, JJ Tadinho comemora seu aniversário em grande estilo. JJ Tadinho reuniu amigos e familiares nesse fim de semana para comemorar seus 26 anos. A festa teve direito à bateria de escola de samba. Obrigada, obrigada, obrigada! Não sei como, casei e desbociei. Mas é isso aí. Vida que segue, vão pra frente, doendo. Muita novidade pra vocês, novidade. Ai, meu Deus! E é isso, eu tô muito feliz. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns! Minha avó chegou, eu já comecei a querer abrir o berreiro. Eu já pedindo desculpa, ela tá me pedindo desculpa por quê, Jordana? E ela pode parar de chorar. Tenho muito orgulho de você. Meu Deus do céu! Eu não vou parar um minuto, Jordana. Jô, Jô, Jô. Tá legal agora, só pra não. Você pode fazer um minuto de silêncio? Não vou fazer silêncio, amor. Eu quero agradecer o recebido. Eu tô em Paris, obrigada! Vamos, vamos, transformar. Bom dia, amores. Meu Deus. Pes perna. Tem mais. Minha avó. Meu Deus. Olha. É surreal. É surreal. Minha avó. Sem palavras. Ela se preocupa. Deus tá no controle. Se Deus tá no controle, eu fui. Me diverti. Aí eu fiquei assim, tão... Zulinhado, eu queria cancelar festa, acabar com todos. Gente, eu não bebi nada. Cês acreditam? Não bebi nada. Eu tô dando uma segurada. Eu gosto de beber. E a Renata tá me brecando. Eu quero a dieta também. Mas eu não tô vendo mais graça em beber. Feliz aniversário de novo. Lula Fernanda, abandonou a gente. Aham. E Guete, por que você não veio? Obrigada, meu amor. Um beijo, felicidade. Muito sucesso, muita paz, muito amor na sua vida. Não vou conseguir ir, infelizmente. Tô resolvendo as coisas aqui do meu mercadinho. Gente. Que? Já tinha saído. Chegou na casa de Carla. Eu vou filmar bem a sua cara aqui. E de Renata, eu fui ameaçada agora. Nada de arrumar amiga nova na faculdade. Não tem, não tem mais espaço. Não tem como, não tá dando. Não tem como. É abusiva. Agora é a gente que vai ser abusiva, Carla. Sobe. Vocês vão ter que virar amigas das minhas amigas da faculdade. Como todas as amigas. Como todas. Todo mundo vira amiga, né? Todo mundo vira amiga. Todas as amigas da Jujô são amigas de todas as amigas da Jujô. Impressionante. Briga, é assim o sobrenome? Tem que ser assim, gente. Tem que ser assim. Olha, a gente... Vou contar pra vocês. A gente fez um encontro de mulheres. Nossa, tem que fazer de novo. Só, gente. Sem vídeo, sem nada. Somos TikTok. Pintamos. Olha, só mulher. A gente se acabamos. Eu faço esse negócio, né? Encontro junto a minhas amigas um dia. Eu faço esse encontro. Eu vou fazer de novo. E aquele japonês, aquela barca. Gente, foi tudo. Nossa, hoje vamos com o meu japonês a noite. Vamos. E vamos tomar uma bain de piscina agora. O que a gente vai fazer? Tá só o... Gordinho! Gordinho! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Senta! Não! Para de tudo você pega. Me dá aqui. Não pode. Já falei pra você. Olha lá. Olha lá. Eu não como o chafado. 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 Olha lá. Já vou te mandar pra pria essa semana. Tá fedolento. Fedolento. Olha minha colheira de homelanha que minha mãe comprou pra mim. Eu sou um porquinhozinho da minha mãe. Eu não sou melecambule, não. Eu sou um porquinho da minha mãezinha. Ai, meu filho. Não aguenta subir. Olha lá. Me dá essa tampa aqui. Me dá essa... Tudo que é botar na boca. Me dá a tampa. Não pode. Não pode. Isso aqui mata. Não pode. Aqui. Não pode. Meu Deus. Eu não sei que frissura é essa que você tem com tampinha. Não pode. Entendeu? Você é um neném. Não pode. Isso aqui faz mal. Isso aqui não pode. Olha isso. Não. Não pode. Poxa. Quer ficar no médico? Vocês acham que não entende? Aqui. Ó. Olha isso. Tá chateado porque eu tirei as tampas. Porque eu bebo muita água. Aí eu compro essas garrafinhas e boto ali. Ele tem frissura nisso aqui. Quando eu vejo ele mastigando, eu sei que ele catou alguma tampa. Um domingo desse. Então eu vou pra cozinha. Pô, não sou doida. Olha isso aqui. Olha. Olha. Não tenho mais espaço. Olha. Não tenho. Olha lá. O L7 entrou. A varou até saiu da graça. Me encolhe. Pai, eu não tô na hora que o senhor queria. Me emocionei. Que isso? Fiz lá os stories. É. O pastor vai te pegar na cunha. Ele falou isso. Daí é bom pra você fazer a passagem. Ainda falou isso. Tá bom? Incentivou o trabalho? Incentivou. Alô, pastor? Vou aparecer no cu até. Não dá, não preciso dormir. Não, minha velha não. É de carinhoso. Não tem nada de carinhoso, gente. É, gente, gente. Da onde você é carinho, Flabia? É, minha velha. Gente, não, agora é sério. Olha o que tu vai falar. Eu não vou falar nada de absurdo. Tá, vai. Vocês já acreditam que a Renata faz 50 esse ano? Todo mundo sabe que isso é mentira, né? 25, né? Agora sim. 25, 25. Eu tô até rizada que ela é boia. Eu já tô até vermelha. 25, mas... 15. E se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que eu prometo contar tudo pra vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Bye!